Olá minhas divas e meus lindos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre tempo de manutenção do cabelo orgânico. Vamos lá? Meus amores, começando jabazando, que vocês sabem que eu adoro um jabá, vou deixar aqui minha rede social particular, a rede social do estabelecimento, o site para você adquirir seu cabelo orgânico, seu cabelo humano. Antes que você me pergunta, isso aqui é um entrelaçamento de cabelo humano, tá? Eu vou falar sobre no vídeo sobre cabelo orgânico, mas eu estou usando um entrelace de cabelo humano, tá bom, meus amores? De antemão, se você tem dúvida sobre o que eu falar aqui no conteúdo do vídeo ou de vídeos anteriores, deixem nos comentários que eu gosto de responder sempre para vocês em formato de vídeo. A grande dúvida que eu recebo aqui no estabelecimento comercial é sobre a durabilidade do cabelo orgânico. Aí, gente, é uma coisa assim, é muito particular. Por quê? O cabelo orgânico, ele vem no pacote como produto de tempo indeterminado, de validade indeterminada. Ele só vai ter vida útil a partir do momento que é colocado na cabeça da cliente ou colocado na sua cabeça. Então, a partir daquele tempo, a gente pode considerar, a partir daí, da colocação, o tempo de vida do cabelo orgânico, que é o tempo de manutenção. Eu, Gi Matias, do Beleza Negra Her em Atibaia, pra quem não me conhece, do BNH em Atibaia, considero que um tempo de manutenção seria de dois a três meses estourando. Aí, você vai falar assim pra mim, Gi, eu fiquei quatro, eu fiquei cinco, eu fiquei seis, eu fiquei sete. Ótimo pra você que sabe cuidar do seu cabelo orgânico. Mas não venha me falar que com sete meses de manutenção, o seu cabelo orgânico vai estar lindo, maravilhoso, intacto, como você comprou ou como você adquiriu, porque ele não vai estar. Isso não existe, tá? Se você não fazer a manutenção, isso não existe. Então, o tempo de manutenção do cabelo orgânico é de dois a três meses estourando. Por que eu falo três meses? Porque você não pode esquecer que você tem o seu cabelo embaixo. O seu cabelo natural, ele está todo trançado embaixo, e as telas do cabelo orgânico, ou feito no crochê braid, vai estar em cima do teu cabelo. Então, se você não se importa com o teu cabelo natural, é lógico que a partir dos três meses, esse cabelo natural vai ser danificado. Danificado como, Gi? Como? 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 Aí eu te falo. Ele pode enfraquecer. Ele pode pegar fungo, sim. Você pode adquirir seborréia, você pode adquirir caspa. Por quê? Você não consegue fazer a higienização da maneira correta, completa e da maneira adequada durante quatro, cinco, seis meses. Por quê? O teu cabelo vai crescer, a trança vai crescer, vai ficar um pouquinho desgrudada da raiz, e ali vai começar a embolar, vai começar a embatumar. E depois que embatuma, depois que embola, raramente se consegue abrir esse embatume. Eu já consegui aqui, tem vídeos aqui no canal, vocês podem ver que pessoas que passaram do tempo de manutenção, e eu consegui desembolar alguns cabelos. Já houve cabelos que chegaram aqui no estabelecimento, e eu não consegui desembolar. Foi preciso cortar, foi preciso abrir o embatume com a tesoura, porque chegou a ficar no ponto de dread. Então, o tempo de manutenção, pra mim, Gisleine, é indiscutível. Se você adquire uma política pro teu cabelo ir dar certo, continue. Mas pra quem é leigo e precisa de um amparato, precisa de uma solução, precisa de um... De uma luz no fim do túnel, no desespero que você tá aí, tem gente, assim, que eu considero que dois meses estourando é o suficiente pra você fazer a manutenção. Porque tem gente que não sabe lidar com o cabelo orgânico, está aprendendo, está engatinhando. Então, pra você que está engatinhando, agora o recado é pra você que está engatinhando. Se você está começando agora com o cabelo orgânico, vá aos poucos. Vá aos poucos. Vai conhecendo o seu cabelo, vai conhecendo a maneira que você lava o seu cabelo, vai conhecendo a sua adaptação com o cabelo orgânico. Tem muita gente que usou o natural e agora começa a usar o orgânico e é totalmente diferente. Então, vá se adaptando. Por quê? Eu tenho propriedade pra te falar. Porque eu uso os dois. Eu uso o humano, eu uso o orgânico, eu uso o biofibre, eu uso o bio vegetal. Então, eu tenho propriedade pra falar. A primeira vez que você faz essa transição, tá usando o cabelo humano. Ó, vou deixar aqui no site, aonde você encontra cabelo humano barato e de qualidade. No nosso site. Então, se você quer a experiência de conhecer o cabelo orgânico, só você usando. Tem muita gente que chega aqui na loja e fala assim pra mim, na nossa loja física, e fala assim pra mim. Ô, Gi, quanto tempo dura esse cabelo? A minha resposta vai ser sempre a mesma. A durabilidade do cabelo orgânico vai ser conforme o teu cuidado pessoal, tá? A manutenção de dois a três meses, a durabilidade do cabelo orgânico, frisando, é do teu cuidado pessoal. Ah, Gi, eu coloquei um orgânico de uma determinada marca, não quero saber mais dessa marca, essa marca é péssima. Às vezes a marca que é péssima pra você, tem uma outra determinada cliente que usa a mesma peça duas, três, quatro vezes e o cabelo orgânico está maravilhoso. Eu não aconselho, tá, gente? Eu acho que o cabelo orgânico é um material tão acessível, é um material tão barato, ele foi feito pra ser de vida útil de uma vez, é utilizado uma vez. Se você higieniza e reutiliza, eu não considero um problema maior. Mas eu não aconselho você a guardar o cabelo orgânico. Eu já vi, isso é uma história que eu vou contar pra vocês, eu sempre falo aqui pras clientes, de pessoa tirar o cabelo orgânico. Isso aconteceu, gente, é fato real. Tirou o cabelo orgânico, estava ali higienizado, colocou na sacolinha. Depois, quando ela abriu essa sacolinha, depois de algum tempo, ah, vou reutilizar. A sacola estava com fungo, o cabelo orgânico estava com fungo. Então, eu sempre orientava a você a guardar o seu cabelo orgânico e reutilizar. Hoje em dia, depois desse fato, ela tirou fotos, ela me mostrou. Então, depois desse fato ocorrido, eu não aconselho você a guardar o cabelo orgânico, tá? Ah, Gi, eu guardo, nunca deu problema. Perfeito. Mas eu, de slime, não aconselho. O que que eu aconselho? Ah, o cabelo tá em boa condição? Tira e recoloca, tira e recoloca. Porque ele vai tá ali, fora da tua cabeça, ele vai tá respirando. A partir do momento que você abafa, coloca numa sacola, se tem um foco de fungos ali, um foco de alguma bactéria, ele pode proliferar, porque ele vai estar dentro dessa sacola abafado, guardado em lugar escuro ali, lugar maravilhoso pra micro-organismos ali se proliferarem. Tá bom, meus amores? Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Ficou claro o tempo de manutenção de cabelo orgânico? Espero que sim. Ah, me ajudem com temas de vídeo, né? Me ajudem. Vocês que estão aí, gostam dos meus conteúdos, vocês viram que eu fiquei um tempo sem postar vídeo, eu aparecendo. Sempre vocês estão vendo aí as minhas mãos aí, eu mostrando trabalho, meu dia a dia. Mas tem gente que sente falta de eu vir aqui nesse formato explicativo, esse papo gostoso com vocês. Tá bom? Beijinhos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.